Debaixo dessa unção que desce aqui nessa noite Eu tenho uma ordem pra você, não pare Não pare porque ele está vendo Aleluia Rebianaravassam E tem dupla honra pra você nessa noite Oh, meu Deus Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Não é assim que acontece? E decidida a largar tudo e parar Quero te dizer uma coisa Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Ele está vendo Colocou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que eu... Diga isso Quem? Quem mandou? Volte Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou? Eu vou largar a rede Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Levante as suas mãos Para glorificar Vem dupla ordem Ele chegando Eu creio Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Ele está vendo Ele colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte Quem mandou? Agar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou agar a rede Quem mandou você parar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh parar, Deus contemplou, quero caminhar, Deus tem difícil prosseguir, Deus tem cenário não vai parar, a tua hora chegará, Deus contemplou, quero caminhar, Deus tem difícil prosseguir, quando tudo me faltar, eu se enganar, Deus tem difícil prosseguir, Deus tem difícil prosseguir, Deus tem difícil Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Quando a porta se fechou É Deus te escondendo Escute isso Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus Vai cuidar da tua casa Da tua família Ele vai cuidar de você O que Ele vai fazer Deus Vai cuidar de você Ele vai cuidar de você E todos vão ver Deus vai cuidar de você Cadê você que acredita nessa palavra?